Planaltina, eu vou te contar, porque é o que tá acontecendo na notícia, que tá correndo e tá todo mundo querendo saber o que você acha. Isso. Planaltina aqui, ó, né, uma cidade satélite aqui de Brasília. É, eu conheço Planaltina. Planaltina. De Brasília, né, do DF. É, eu não sei se é Planaltina DF ou se é Planaltina de Goiás, eu posso verificar isso aqui. Eu vou me confirmar pra gente não dar notícia furada, né. É do DF, é mais pertinho aqui. É, tô verificando aqui. Planaltina de Goiás, um pouquinho mais distante. Mas não é nada tão distante assim, né. É. Sim, vamos lá então, Planaltina. Né, depois eu vou verificar aqui direitinho de fato. Né. Ah, uma comerciante de 33 anos, casada com um cara que é personal trainer, não é isso, ingressou numa igreja evangélica, junto com a sogra, tá. No terceiro dia ela deu uma bíblia de presente pra um morador de rua, ele ajoelhou nos pés dela. Aquela coisa de ajudar o próximo, não é isso? Sim. Bacaninha, são os trabalhos de missionária, pode ser. No outro dia, ela sumiu. Sumiu? Sumiu. E o marido dela deu falta dela, e foi atrás, nas mediações em que ele possivelmente a encontraria. Quando ele chega, ele vê o carro deles, lá, no meio da rua, estacionado no lugar emo, e o mendigo, descendo a lenha na mulher, dentro do carro, Caio Fábio. Você tá dizendo que ele não tava fazendo uma fogueira, não, ele tava descendo e... Ele tava descendo a lenha, queimando a borracha. Queimando a borracha. Entendeu? Sim. Isso, ele tava afiando a faca. Botando madeira, botando pau na fogueira, né? Exatamente. O personal do TNV naquela cena, deu um pau, uma cacetada no morador de rua, né? E aí eu tenho a foto... Agora a irmãzinha... A irmãzinha alegou no final, para se justificar, estava transando com o cara, porque ela viu Deus nele. Ah, tá. Enxergou o Deus nele. Tá na manchete aqui, que eu peguei de um portal aqui de Brasília. Vou botar na tela pra você ver. Deixa eu ver se eu pego aqui. Peraí. Aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Mulher que traiu o personal com o morador de rua, disse que enxergou o Deus nele, antes de ter relações. Aí nós temos aí as três figuras. Essa aqui é ela machucada? É ela? Ou são as três? Não, machucada aí é o morador de rua. Marido, ela e o cara. E o morador. Ah, foi por isso então que o Marrom fez um vídeo dizendo, eu não sou o cara que estava, porque disseram que ele parecia com o cara. É, ele está aparecendo aí, é uma versão homeless do Marrom. É o Marromles. É o Marromles. É o Marromles. É o Marromles. Rapaz, a nossa amiga missionária, a nossa amiga missionária estava, ó, Moisés viu Deus numa sarça ardente, né? Aham. E ela viu Deus no tição, tirando fogo. Olha lá. Olha o que aconteceu com o cara. Olha o que o personal trainer fez com o Marromles. Com o Marromles. Olha isso aí. Meu Deus. Agora, a irmãzinha também, é uma mulher generosa, porque... Não, a irmãzinha é... Ela tem atributos, né? Ah, não. Aí é de ajoelhar. Ela tem atributos. Aí é de ajoelhar e pedir a Deus, obrigado, senhor. De agradecer a Deus isso aí. E vai ver que o... O Marromles, como é que você está chamando? É Marromles. Marromles. Marcelo Marromles. É. O Marromles se ajoelhou para agradecer, já estava por ali, e ela só chegou, né? Não é? Quando foi ver, estava lá em Cantares. É. Estava em Cantares. Chegou o som do carro para Cantares com ela, né, Caio? Que prazer, né, Marromles? Rapaz, o negócio... Eu vou te dizer o que o altruísmo pode fazer, né? Pois é, rapaz. A que ponto o pessoal leva ao altruísmo? É o ministério. Ela tem o ministério de ajudar homens solitários e abandonados na rua. Exatamente. Aí o que a internet está fazendo agora? Agora eles estão vendendo roupa de mendigo. Entendeu? É, mendigo fashion, porque o cara agora tem que... Pô, ele tem que sair de homeless, porque pra pegar a mulher filé, você tem que estar de homeless. Tem que estar. Vai ter um mês aí de festa fantasia de todo mundo vestido de mendigo. Exatamente. O cara sujando a cara pra ir pra balada, Caio Fábio. Pra balada. O cara vai de mendigo. Um decote bonito desse. Porque ela tem atributos, essa nossa irmã. A nossa irmã. Ela se converteu cheia, cheia de amor ao próximo. Exatamente. Deus falou pra ela, dai ao próximo. Sim, senhor. Dai de graça o que diga. Dai aos pobres, ela. Dai, boa medida, sacudida, transbordante, recalcada, dai dar-se-vos-á. Ela tá mandando ver, né? Toma essa aqui, ó. Olha lá. Vou tirar. Adeus falando, ó. Filha, dê aos pobres, ela. O senhor que manda. Olha essa agora. Olha o Lulu. Vou tirar o povo da miséria. Ao homeless. Nem inventa. Nem inventa. Não, você tá louco. Não quero explorar a vida, não. Me deixa aqui, pelo amor de Deus. Não, faça isso. Eu quero ficar na merda. Ela podia assumir o ministério da Damares, né? Isso. E aí, rapaz, a multidão dos pobres iria ficar muito feliz. Meu Deus do céu. Eu já falei com a minha mulher. Eu já falei com a minha mulher que nos próximos três meses tá proibido esmola aqui em casa. Proibido, né? É, tá proibido. Não tem... Não. Sem esmola, entendeu? Nada de negócio de... Nem você pode receber, Brown? Não. Nada. Vamos parar com a altruíza. Dá um tempo pra ver se a moda passa pra não ter problema, entendeu? Vamos só apenas orar pelas pessoas. É, aí não pode... O coração tá podendo. Não pode dar esmola porque vem uma tentação, sabe lá? Não, não pode. Não, não pode. Não, é muito pouco essa esmola, deixa eu dar mais. Isso. Deixa eu dar mais. Aí o cara recebe a esmola e diz, mas é só isso que você tem? Fala, se você quiser mais, eu também tenho. Exatamente. Deixa eu tirar do saco aqui que você vê o tesouro. A minha mulher tava, ontem foi visitar uma amiga com a amiga dela, aí as duas tão voltando de carro, aí a amiga dela foi e ligou pro marido, falou, meu bem, já tô chegando e tal, não sei o quê. Botou no vivo a voz e o marido dela tava lá no bar esperando, né? Aí ele falou assim, ó, meu amor, por favor, não converse com mendigos. Ai, 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 ai. Vamos dar um tempo nesse Ministério de Socorro aos Mendigos. Exatamente. Agora é o seguinte, o pessoal... Tá dando pesão, tá dando pesão. Como tem a história, aí agora que vem a parte Caio Fabiana da conversa, como tem a história da mulher ter dito, né, que enxergou Deus no cara, no dia anterior, eu tô tentando achar a foto dela com a sogra dela, dando a Bíblia pra esse cara, enfim, tem uma coisa aí da religião na história, é a grande pergunta, né, que o pessoal tá fazendo, Caio, o que que você acha disso? Qual a motivação? O que que você pensa? Dá tesão a gente ver Deus nas pessoas? Como é que você pensa disso? O Deus que ela viu no cara não foi Jesus lá em Mateus 25, porque senão ela poderia alegar, né, que Jesus teria dito a ela, eu tive fome, tu me deixas de comer, eu tive sede, tu me deixas de beber, eu estava maltrapilho e tu me despiste, eu estava sozinho e tu sentastes em mim e eu não tinha nem um peito onde reclinar a cabeça e tu foste uma gazela generosa. Com certeza. Sacanagem. Só se foi isso, né, meu irmão? Mas o marido alemou o jornal Globo que ela teve um surto, entendeu? Ela teve um surto que ela não tava bem, uma questão psiquiátrica e tal. Não, ela deve ter problemas psiquiátricos, com certeza absoluta. Ela olhou assim pra aquele cara e ela viu o anjo Gabriel. Aí falou, ó, Gabriel, vem e deita sobre mim a sombra do Altíssimo. E aí pronto, o cara chegou lá e ela só sentiu o perfume do terceiro céu e tudo mais. Ela só acordou quando sentiu as burduadas do marido comendo solto. Isso. O pau do marido descendo na cabeça do Homeless. O Gabriel tava, o Moisés tava colocando o cajado dele dentro da Arca da Aliança quando o personal chega. Ele tava com a vara e o cajado consolando a moça. Aí quando o marido chegou, foi só com a vara de arão na cabeça do mendigo. Olha só, Braulio, isso aí é questão psiquiátrica. Não tem nada. Deixa rodar. É, é pra tratamento médico. Que eu pessoalmente não acredito que essa mulher ou uma mulher em plenas funções e condições de equilíbrio mental e emocional fizesse uma coisa dessa. Agora, o fato dela ter chegado na igreja há três meses, dependendo qual é a igreja, e tá cheio de igreja fanática em todo lugar. Aqui em volta de Brasília, você sabe, o que tem de feita de... Antigamente era o Vale do Amanhecer, né? Hoje é o anel todo de Brasília, não tem Vale do Amanhecer. Tem igreja mesmo, doida, doida, maluca, de pedra, pra todo lado. E é tanta indução, é tanta visão, é tanta revelação, é tanto mistério, que a pessoa acaba dizendo, ó, terra de labras craias, mistério! Aí vai pra dentro, né? E como ela e a sogra tinham dado uma bíblia pro cara, ela deve ter voltado no dia seguinte pra saber como o cara estava. E aí o cara disse, ah, deixa eu te contar a minha história. Vamos sair daqui, porque aqui todo mundo vê, pode ficar mal pra você. Aí ela saiu. E quando chegou fora, foi contando, foi contando a cabeça dela surtadácia. E eu não duvido de que ela pudesse estar profundamente desequilibrada e não medicada, porque tem muita gente no estado dela que não quer se medicar. Se ela já tinha um problema antes de ir pra igreja, um problema psiquiátrico, e foi pra igreja e teve aqueles surtos de conversão fanática e decidiu parar de tomar o remédio, porque Jesus curou. E se ela tem uma sogra que também diga, não, Jesus te curou, todo mundo, Jesus te curou, aleluia! Não precisa mais de remédio. É questão de alguns dias, dependendo da condição do transtorno mental, a pessoa começa a ter visões, alucinações, falsas impressões, processos de dissociação, de interpretação fragmentária. Qualquer coisa pode acontecer na cabeça de uma pessoa em estado de desequilíbrio, porque ela é, assim, ajeitada demais pra gente pensar que foi apenas um tesão de mero fetiche mendigo. Se eu não posso ver um mendigo que me dá uma vontade de chegar lá com um pano, limpar aquilo tudo ali embaixo e dar a ele a alegria que lhe tem sido negada. Uma pessoa fazer isso tem que estar muito doidona, não é? Porque o que ela encarou, meu amigo, o que tinha ali de cobertura paleontológica. Sim, sim. E a genitalia desse mendigo, e a craca, a craca que ela lambeu pra todo lado e em cima desse mendigo, a pessoa tem que estar pra lá de Bagdá. Se fosse um filme pornô gringo, ia ser a seguinte frase, fósseis me, please. É, fósseis me, please. 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 Fósseis me. Caião, enquanto isso, enquanto isso, no posto de gasolina, olha lá, olha lá. Não consigo ler pra mim. Comum ou aditivado, senhor? Não, não, só tô olhando. O cara tá aí nele, olha lá, ele volta pra casa. Ele não tem dinheiro pra comprar. Não, não. Só tô dando uma olhadinha, desculpa. Tô gostando. Tem mais meme aí, Drone? Hã? Eu vou pegar mais um aqui. Eu vou pegar mais um pra te mostrar aqui, ó. Boa esse momento meme, que a gente já não tem aqui há tanto tempo. Ai, ai. É um memezinho. Que é de ferro, né, minha gente boa? É isso aí, Caio. Vocês não vão embora, não vão embora. Vamos alimentar aqui a nossa conversa. Broly vai botar um último meme aqui. Um saideirinho aqui pra gente, Caio. O símbolo, a Shell mudou a logomarca dela. Ah, é? A Shell mudou a logomarca. Vamos dar uma olhada? Tá nova a logomarca da Shell. Essa até eu consegui ler daqui. Só não consigo ler, mas tá linda a logomarca. Ela atualizou a logo com o aumento dos preços, entendeu? Tá perfeita. Tá perfeita. Nova logo. É a Shell aqui. Aqui pra você. É o novo slogan da Shell. Exatamente. Aí, tá vendo? Tem link com o mendigo, Caio. Porque é combustível fóssil. É combustível fóssil, né? É combustível fóssil. Tem link com o mendigo. Cara, botou a manguera desculpada. Com o mendigo. Botou a manguera e aditivou a irmã. Encheu o tanque dela. Eu tinha aditivado e ele botou o etanol mesmo. Com aquele bafo de etanol. Isso. Na hora que ela falou assim, estou vendo Deus em você. Ele falou, eita, nós. É nois, irmã. É nois, irmã. Vou ler a Bíblia aqui pra você. Vou ler o Salmo 119 enquanto isso. Exatamente. É o maior de todos. Leva dias lendo. Agora, uma saída, Caio, para o aumento dos combustíveis, que é o que mais tem de meme. Uma saideira aqui pra você. O pessoal está recorrendo ao grande super-herói. É o nosso amigo Rodrigo Hilbert. Após o aumento dos combustíveis, Rodrigo Hilbert é visto produzindo a sua própria gasolina. Ah, que coisa fácil. Mas a própria gasolina dele, Caio. A própria gasolina dele. Deve estar fazendo com mamona. Com certeza. É, o Rodrigo Hilbert é um negócio fantástico.